Agentes penitenciários descobriram o serviço de delivery de Marmitex com maconha funcionando dentro do Seresp de Juiz de Fora. As nove buchas de maconha foram encontradas dentro do Marmitex que seria distribuído aos presos do centro de remanejamento do sistema prisional de Juiz de Fora. Segundo a Secretaria de Estado de Defesa Social, o detento já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da unidade. Ao terminar o jantar, um agente de segurança inspecionou a marmita que o preso tinha nas mãos e encontrou a droga. Ainda de acordo com a Secretaria, o detento vai passar pela comissão disciplinar da unidade e pode sofrer sanções administrativas. Nós recebemos a informação das séries que dá a entender que a droga já estaria dentro do presídio e que o rapaz detido em flagrante, ele teria se aproveitado no momento de entrega das quentinhas para colocar a droga dentro de uma delas, facilitando a entrega dentro das celas. Esta é a segunda vez em menos de dois meses que a Polícia Civil investiga a entrada de drogas no Seresp por meio da alimentação entregue pela empresa licitada. Em abril deste ano, um funcionário da empresa de 21 anos foi preso por ter colocado 500 gramas de maconha dentro de uma garrafa térmica. A droga foi descoberta por um funcionário que estranhou o peso da garrafa. O que faz levar a gente a entender que a empresa está sendo um pouquinho leniente, ou seja, não está adotando todo o procedimento que poderia. Tem que inspecionar tudo que entra no presídio mesmo.